Olá pessoal, bem com vocês, sabadão de Carnaval na Praia Grande, para gostar com vocês aí que está acontecendo agora aqui na Praia Grande, dia desse barato, e vencei várias dias de sol aí pessoal, bora bem curtir o Carnaval na Praia Grande, agora no vídeo, no meu vídeo aí deixa o like, comenta e compartilha. Olha a pessoa chegando aqui, vendo o Boqueirão, a praia está lotada, olha como é que está aí, o maçã, o urso, olha como é que está, o dia maravilhoso, de sol, uma brisa gostosa. Vou vir para a praia, traga seu protetor solar, tomar cuidado com as crianças aí para não se perder na praia, olha como é que está a praia, bem notada. Dia 10 hoje, rábado hein, pensando o Carnaval, o pessoal está aí curtindo, olha que maravilha, pensando no dia lindo, pessoal aqui olha a disciplina, papelzinho aí olha, ath na praia que bagul Tay wie charged, bem notada, olha eu estou vendo aqui, para a praiaWhat the Beauty projet saiu, galera, errada verde miya exploited, leva silva, ponte eu posso ter pipa aí, ah, vendida de pipa, tem que kubus na praia, Canga Prancha Vamos tomar cuidado aí com o mar, pessoal Esses dias faleceu um rapaz aí que entrou com a prancha aí na praia Acabou perdendo a prancha E morreu afogado aí Vamos embora tomar cuidado, né? Cuidado aí Pessoal, vou mostrar pra vocês aí como é que tá até o corte aí Curtindo aqui comigo, ó Ovelhecer essa placa aqui de pico também, pessoal, ó A placa tá indo é à toa não, hein? Vamos respeitar Corrente de retorno Não tem nenhum perrengue aí No seu passeio Que maravilha que nada É maravilhoso, final de semana vai ser lindo Parecia de sol Previsão de chuva, só tem na praia Desta-feira à tarde Minha cidade de todos os dias vai ser tudo de sol Se aqui não desceu ainda, podem ver, pessoal, vai fazer sol No final de semana vai ser sol Dias maravilhosos Na praia grande aqui não vai ter carnaval não Boca, essas coisas aí, acho que desfile também não Mas eu curti a praia Aqui é a nossa praia grande, a maravilhosa Desta-feira Estante gente caminhando na meia Vamos nadando Vários iates lá no canto do forte O pessoal vindo lá também curte o... No canto do forte lá o... O pessoal que tem iate Mergulhar lá, né? O cabelo limpinho No canto do forte lá o... O jove... O jove... O jove... O jove... O jove... Só vindo peixe aqui na areia... Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. A onda está bem aqui no raso. É legal estar hoje. Maravilha. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vai aqui, esse stand-up. Vamos lá, vamos lá. Mas aqui, ó. Vamos lá. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.